Ah não, 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 me deixe, por favor, vai logo! Galerinha, estamos aqui com a parte 3 de capítulo 3 de Pop Playtime. Precisamos correr, precisamos correr porque o Dog Day foi infestado, galera. Olha ele vindo ali arrastado. Ah, tá bom. Morre. Meu Deus, eu tô tentando. Tá, gente, tem muitos canos aqui. Mãe, eu vou sempre aludir. Ué, é meu? Tá. Já comeu. Já começamos bem. Eu disse pra continuar avançando. Levante-se. Levante-se. Bem rápido, tá, Alic? Pera, primeiro eu queria saber qual é a sua mão favoreta? A azul, a verde, a roxa ou a laranja, que é a pistola, que é a que eu mais gostei. Não é pistola não, Alic. O quê? Tá pedindo pra você deixar o like. É um novo jeito de dar o like. Galera, deixa o like aí, tá entendendo? É isso aí, truta. Se inscreve, galerinha, pra nos ajudar a chegar nos um milhão de inscritos nesse ano. Agora sim eu posso ir, mãe. Tá, respira. Ah, gente, olha o jeitinho deles. Meu Deus, tem tipo... É um milhão de smiling creatures, Alic. Desce e já encontra o seu caminho. Olha ele vindo, olha ele vindo. Tadinho. Não é pra olhar pra trás, mãe. Não? Ah, tá bom, então vai. Olha, ó, gente. Aqui, é nesse? Não, né? Ah! Oh! Eu não tinha visto que abria isso, não. Ficou preso. Vai, vai, vai. Pra onde você tá indo? Pra onde você tá indo? Corre, pro lado. Pera, vai abrir, vai abrir. Alic, você tá muito bom. Sobe, 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 sobe. Pula, pula, pula. Meu Deus, eu não sei nem o que você tá fazendo, mas você tá conseguindo, Alic. Só continua. Não olha pra trás. Ah! 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 Você tinha que tacar a arminha na mão. É. Mas era pro outro lado que eu vi. Ah, era pro outro? Aham. Gente, o Alic está pegando fogo. Porque a T-Dev está chegando. E vamos. Eu só fico imaginando como vai ser difícil a gente batalhar. com o Cat-Nap. Ah, não. Não, não. Todo mundo comenta aí. Vai, Alic. Gol, 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 gol. Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha, gente. Ajuda aí. Ajuda a gente a escapar do Dog Day possuído comentando, ó. Que nem o Pedro, Anacleto, Marlon, Maju e Cauã. Eles comentam muito e ganharam nome na plaquinha. Vai, Alic, você consegue. Tá todo mundo comentando. Gol, 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 gol. Mãe, eu consigo. Pera, você lembra pra que lado que é? Não olhe pra trás. Não olhe pra trás que é pior. Ah, viu? Você não pode andar pra trás. É. Senão o bicho pega. Eu tenho medo. Ah, não. Mas as almas não merecem paz. Tá falando das almas, do Hugwug, da Kissy Miss. Do que a Kissy Miss merece. Ai, eu tô com saudade. A da Kissy e a Poppy, galerinha. Elas são nossas amigas. Mas elas podiam vir aqui ajudar a gente, né? A Kissy é uma das melhores amigas do Hug. E por que o Hug nos ataques? Nos ataca e a Kissy não. O Hug nos ataques? Ataques. Então. Boa pergunta. O Hugwug foi corrompido pelo protótipo. Claro que não. Foi. Vou tirar. Ah, não. Não, não. Me deixe. Por favor. Vai logo. Vai logo, Alic. Vai logo. Por favor, Dog Bay. Resista. Será que foi Jeff agora de vez, assim? Eu acho que foi. Tadinho do Dog Bay, galera. Ele era o único dos Smiling Critters que queria ajudar. Você foi pro lado errado? Ai, que surto. Não olha pra trás, Alic, dessa vez, tá? E pega o caminho certo. E fica com o tiro na mão. Porque se aparecer Smiling Critter, você acaba com eles. Ixi, meu Deus do céu. Vai, Alic, vai, Alic. Eu confio em você. Você consegue. Você... O que aconteceu? Corre, 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 corre. Cai. Entra lá. Entra. Gente, eu tô desesperada. Ele parou. É o corredor que a Mommy Long Legs uma vez falou com a gente, não é? Não. Meu Deus. Por que você voltou? Eu não sabia onde que ia ir. Já tinha escapado, galera. Ah, meu Deus. Você foi tão bem. Eu acho que tem carregamento lá também. Será que salvou? Aí, Alic. Agora a gente precisa descobrir pra onde... Era aqui, gente. Era aqui que a Mommy Long Legs uma vez pegou a gente. Eu acho que tem cano certo e cano errado. Mão rocha. Rocha. Mão rocha. Mão rocha, descreve. Aí, beleza. Será que ele vai vir aqui? Não, né? Tchau, Dog Day. A gente foi embora. A gente vai voltar quando você não estiver mais assim, eu acho. Opa. Era pra gente entrar aí mesmo? Eu acho que sim. A gente tá saindo. Eu não queria deixar. Ah, não. É escola. Ai. A gente saiu, Alic. Sim. Sem um dodói, nem partes faltando. Não, não tem dodói. Você tá com um dodói? Não. Eu fico feliz que esteja bem. Não, sem dodói. Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar. Ei. Você viu o santuário? Catnap fez para o protótipo. Era aquilo. Aquele lá. Que o Catnap tava assim, Alic. Você lembra? É. Veja bem. Antes do Catnap se tornar Catnap, eu acho que teve algum acidente sério. Então não era o protótipo de verdade. O Catnap só pôs um monte de peça lá pra fingir que era o protótipo. Ele quase morreu. Mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele, abrindo mão da própria liberdade no processo. Aos olhos do Catnap, o protótipo é um super-herói e salvou esse lugar. Então o Catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele. Nós inclusos, se não tivermos cuidado. Esse santuário, ele te assustou? Mais ou menos. Se você achou aquilo aterrorizante, espera só até ver o verdadeiro. A gente vai ver o protótipo nesse ainda. De toda forma, nós estamos perto do final. Eu te vi em uma chave enorme. A gente tá perto do final, Alic. Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez. Não é ideal, mas deve ter força o bastante. Se você conseguir ativar esse gerador e plugar, vamos ter conseguido. E mantém os olhos abertos para o Catnap. Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo. Ele sempre observa a presa primeiro. Você entendeu, Alic? Sempre que tiver um escurinho ou uma luz piscando, é porque o Catnap tá ali vendo a gente. Ele te mata. Catnap vive pela caçada. Boa sorte, até breve. Mãe, tá muito dia. Ok, gente. Olha, mãe, tá super bonita essa luz, né? Pega a chave lá dentro e a gente precisa ir para o escritório para pegar mais força de energia, Alic. Mãe, tá muito dia. Sei lá se isso é dia ou se isso é, sei lá, só luz, né? Pega! Dog Day Jizz, pega! 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 Eu sou o Pig Pig, vamos comer. Hum, eu sou o Craftcorn. Você pode me ajudar com a minha pintura? Me faz o mesmo, por favor. Olha, estamos chegando! Parece que esse lugar tá mais destruído do que tava, não parece? Parece. Será que alguém andou vindo aqui? Aí, chave vermelha que eu já até esqueci pra que que era. É, mas mãe, por que a gente não tá colocando mais os troços aqui? Eu quero saber cadê o cabo que a gente já colocou aí e não tá mais. Sumiu! Tá aqui. Com certeza, o Catnap veio aqui e tirou o cabo, Alic. Bora pro escritório, Alic. Vamos resolver logo isso, porque eu não aguento mais ficar aqui. Tá bom. Onde que é o escritório? Aquele? É esse mesmo. O escritório é aquele... Não, ou não. Essa é a casa deles, não é? É a casa. Pera, o escritório era aquele... É esse, é esse! Ali, isso! Não é bem bonito. Eu achei bonito, gente. Vocês não acharam bonito? Ele é mais o prazo. Assustado, Dr. Alic. Ah, mais assustador que a casa dos Smiling Creators. Não. Eu vi a cabeça do PJ no lixo. Vamos lá, cara. Ah, esse aqui é bonitinho. É o PJ já aqui? Gente, que saudade dos monstros antigos, né? Agora... Opa! Os monstros novos são muito mais tenebrosos, eu acho. Tenebrosos. Ai, pera, Alic. Você tá indo muito rápido, meu coração. Lá, limpa. Quebre a máquina de Nex. Alguém chama a segurança. A última filha. Bateria. A gente precisa de bateria. O que tá escrito na parede? As suas ferramentas não irão proteger você. Por quê? Será que a gente tá falando das nossas mãozinhas? Será que não... Uh, fumaça. Onde tem fumaça vermelha... É, o catnip. Uma ventilação. A bateria. Vamos pegar a bateria. Colocar a bateria. Abrir a bateria. Vai, com... Ah, isso acontece alguma coisa. Não tem medo. Eu tenho. Aqui. Será que tem uma fita aqui? Tem um negócio... Ah, fita. Lá, lá, lá. Tem uma fita aqui. Ah, que legal. Onde que a gente põe essa... Ah, deu. E cadê a TV? Tem várias TVs. Emergência. Sistema de alerta. Gente. A mensagem a seguir é para todos os funcionários da Playtime Co. Às 11h01 da manhã, horário padrão oriental. Uma força hostil desconhecida foi declarada presente dentro das instalações da Playtime Co. Todo o pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente. Deixem todos os seus petenses pessoais. Não se envolvam com indivíduos hostis. Se nenhum caminho de sair estiver disponível, busquem abrigo em locais ocultos. Usem cobertas e travesseiros para cobrir os seus corpos e permaneçam em silêncio. Não olhem através de nenhuma janela. Não abram portas para ninguém. Não façam contato no UOL. Será que esse vídeo é de quando começou a dar tudo errado aqui no Pop Playtime? Será? Abram as portas agora, a alegria chegou. Bateria. Ah, será que a gente pode tirar a bateria de lá agora? Tira de longe, porque se você for lá vai fechar a porta, ó. Ah, sou muito esperta. Ah não, Alec. O que? É um corredor. É. Coisas ruins acontecem em corredores escuros. Banzo. Que susto. Tadinho, o Banzo já não está machucado o suficiente. Você precisa soltar fogo nele. Eu acho que é para ir nessa porta. Eu jurei que eu vi o CatNap aqui. Alguém viu o CatNap? Não, sério. Ele estava aqui sentado nessa cadeira. Ah, não, 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 não. Sério, mãe. Ele estava. Ele é muito grande. Ele nem cabe. Não, ele estava aqui, ó. Vamos precisar de mais bateria. Ali, o braço alcança. O braço alcança ali, ó. Você está vendo que tem uma bateria? Você viu? Você viu, né? Vocês viram dessa vez, né? Será que eu era que estava certo e ele estava lá naquele escritório? Aí, galera. Aí, vai abrir essa porta de trás. Pelo menos a gente não vai para o lado que está o CatNap. Corra. Corra, gente. Chegou a hora. Vai ser a perseguição do CatNap. Help me. Help. Socorro. Vamos ver o que tem no final deste corredor. Salva. Vamos. Vai dar coisa. Vai dar coisa. É. F para o Alecrim, gente. Que legal. Bora te usar, irmãozinha roxa. Você tem que pular muito para frente. Pulando igual um sapando. Eu achei que você ia cair. Ah, voltamos para as cavernas. O que a gente vai fazer nas cavernas de novo? Aqui, ó. Tem uma mão. Então, a gente está igual na escola. Por que na escola? Porque a escola é esse mesmo lugar. A saída. Gente, esses túneis. Eu acho que conectam. Ah, tem que ligar. Conectam todos os lugares. E, pera, tem que ligar onde? Onde que liga? Olha em volta. Não é aí, com certeza. Aí foi de onde a gente veio. Olha para cima. Ó, eu vi que tem um negócio de energia lá do outro lado. Mas, aonde que a gente liga isso? Olha para cima. Vai que tem uma mãozinha para a gente puxar, viu só? Errou! Ui! Está devagar, né? Aham! Falei que tinha coisa de energia. Tem um botão aqui. E esse negócio de energia. Aí! Agora é só passar pelo poste. E ligar isso? Ou... Ah, ligou! Ligou, ligou, ligou! Pula lá para aquele, Alec. O que aconteceu? Eu sei querer, eu soltei. Ah, você tem que fazer segurando ainda? É. Claro, né? Que tinha que estar segurando, né? Bem, mas você vai cair lá embaixo! Pula para o outro lado. Agora solta. Solta. Agora você pega... Ah, já vi, já vi. E aperta o botão. Algum... Eu ouvi... Eu ouvi um barulho. Para lá, Alec. Apareceu uma plataforma. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não. Ah, não. Office. A gente está no escritório. Eu vou ficar com a minha arminha para se defender. O que a gente tem que fazer aqui? Essa porta aí abre? Salva do botão, né? Eu não. Aí, tem várias portas. Alguma deve abrir. Não é essa. É aqui, ó. Oi, Huggy. Estava mais legal aqui do que aqui. Aqui, uma crechezinha. Ventilação. Ah, não. É forte que tem uma ventilação. Opa, caiu. Caiu uma chave. Ah, não. Eu achei que a gente ia ter que entrar na ventilação, né? Mas eu acho que é para abrir aquela porta. Que estava logo ali na frente. Mãe, vai ter uma coisa muito ruim. Eu estou esperando. Está faltando uma perseguição por aqui, não está? Que susto, Craftcorn. Eu sou a Craftcorn. Oi, eu sou a Craftcorn. Obrigada. Eu sei que você é Craftcorn. Você é muito bonitinha. O seu tempo está acabando. Volte e vai embora. Não, a gente não vai embora. A gente não consegue ir embora se a gente não derrotar você, que é a T-Nap, seu bicho assustador. Beleza. É por aqui. É, a gente acha que é por aqui, né? Ah, não quero ir por aqui não, Alec. Eu quero voltar. Socorro! Eu quero ir para o outro lado. Eu falei que a gente ia ter que entrar em ventilação. Eu não falei? Eu não falei? Eu falei? Ah, Alec, se prepara. Quer ver aparecer todos aqueles bichinhos de novo? Sim. Ali, ó. Será que não abre esse... Não vai aparecer. Ai, as luzes estão piscando. Eu estou com medo. Põe o fone. Como que você vai ouvir se eles aparecerem? Eu estou ouvindo. Alec. Oi. Eu acho que eu vi o CatNap. Agora eu tenho certeza que eu vi mesmo. Olha para cima. E se a gente tiver que ir para cima? Não, a gente não tem que ir para cima. Ah, tá. Eu não quero ir para baixo. Põe máscara. Máscara ali mesmo. Fumaça, gente. Onde que a gente está? A gente está do outro lado da parede. Tem uma bateria aqui que eu lembro. Aí. Viu? Falei? Agora coloca aqui e vai abrir a porta. Não tira a máscara, tá? Porque senão a gente vai de... Aí, filho. Tá, mas o que eu quero fazer aqui? Gente, uma parede. A gente tem que ligar alguma coisa de energia. Esse. E apertar nesse aqui, entendeu? Mãe, tem uma sala que a gente não explorou. Não dá para enxergar nada com essa máscara, gente. Eu não gostei disso, não. Mantenha fechado. Não, eu vou manter aberto porque eu preciso... É mão verde, mão verde. Esse está funcionando. Esse está ligado. Ah, pelo amor. Mais outra sala. Tá, então a gente tem esse botão aqui. O botão da outra sala. Agora a gente precisa achar um botão para poder ligar todos. É isso? É. Aqui, aqui, do lado. Mãe, você é bateria. Aqui do lado. Mantenha fechado. Deu? Foi? Foi, foi, foi. Foi, galera. A gente entrou aqui. Esse você... Opa, já está ali. Oxe, a torreta está esperta, né? Ela já está apontando para o lugar certo. Será que é só a gente puxar agora? Não. Vamos, outro. Descifra o código secreto dessas eletricidades. Não estava ali no botão certo? Tá. Nossa, esse é muito estranho. Pera, tem que ter mais botão. Meu Deus, tem um monte de botão mesmo. Olha em volta primeiro. Ai, eu sei, eu sei. Meu Deus, meu Deus. Esse tem que mirar aqui. Não. Naquele ali mesmo, nesse grandão. Então já está certo tudo? Não, mas alguma coisa... Algo de errado não está certo. Ah, não. É. Está certinho. Ih, eu já vi que vai ter que pegar a bateria. Sobe. É um parkour, Alic. De mão roxa. Eu acho que é isso que a gente vai ligar depois. Tenta apertar a torreta. Mas está certinho, mãe. Então por que não deu? Aperta. Aperta ali, liga. Ah! Vai... Cadê? Sobe no negócio e daí puxa, que senão não vai dar tempo. Ih, plataforminha. Ah, tá. Tá fechado, Alic. E agora como que a gente vai descer, Alic? Assim. Faltou então fazer alguma coisa. Agora que eu sei. Ah, mão roxa, Alic. Você fez funcionar. Aê! Palmas para o Alic. Eu gostei desse parkourzinho. Aqui, alavanca. Mas por que a gente quer ligar aquilo ali agora? Se a gente vai parar no mesmo lugar? Olha o parkourzinho que colocou. Ah, eu já entendi. Olha o parkourzinho. Errou! Não, eu. Errou! Ah, meu Deus. Olha. Errou! Errou o fim. Tem bateria aqui em algum lugar? Porque você viu que tem uma porta lá embaixo que precisa de bateria para abrir? É, mãe. Mas onde tem bateria? Uma. Isso é uma bateria? É. Mas tá presa. Ela tá presa, gente. Tadinha da bateria. Dá pra abrir, tipo... E isso joga fogo na bateria, daí ela vai explodir na nossa cara. Sei não. Não sei. Joga ela lá embaixo. Às vezes o vidro quebra. Aê! Quebrou mesmo? Sim. Aqui tem inteligência. A porta ali, olha aqui. Olha lá embaixo. Não, mas aquela porta ali, olha. Certeza. Vai ter mais bateria aqui dentro pra gente poder ligar lá em cima. Ó. A minha inteligência é inesgotável, gente. Todo mundo, comenta aí. E lá, o amigo inteligente. Eu não sei o que a gente vai fazer porque a bateria entrou pro vidro de novo. Ó. Quem entrou pro vidro de novo? Eu não entendi. Foi nada. Mas deu certo. É. Faltou alguma coisa? Faltou. Ó lá. Vai ligar. Abra-te o sésamo. Pai, por favor, não faça me arrepender de entrar aqui. Você gostou? Não. Eu acho que a gente tem que subir aqui, nessa ventilação de fogarota. você tá sem fone, você não tá ouvindo. É a música do Poco Plitarinho. Não é, não? Já me arrependi. Complicou. Pôs a máscara já? Pôs. Não pôs, não. Você tá sem máscara, Alic. Tô, não. Certeza? Ah, tá. De massa. Tô ouvindo. Ah, Alic. É o Hug, o Hug. É o Hug. Vem, Hug, que eu prefiro você que o Catnap. Opa. O Hug é mó boazinho. Ah, Alic, você... Ah, ufa. Achei que você tinha prendido a gente. Ah, a bateria? De novo? De novo, não. A gente voltou. Cercou. De onde que ele veio? De onde que ele veio? Ai, mãe. Encontre a flor. Encontre? Pop, encontre a flor? Meu Deus. Encontre a flor, Alic. Mãe, onde que a gente tá? A gente saiu. Esse não é o lugar de onde irá voltar. A rua tá se mexendo. Ih, é um portal da escuta. Ah, mãe, eu tô amando. Tá amando? Depois do susto que o Catnap deu na gente. A gente tá no... É o começo do mundo. Gente, quem tá com saudade do Pop, ele tá aí. Mãe. Mas tá meio estranho, né? É. Tem nuvens na cabeça do Hug. Ah, não. Não, eu queria ficar ali. É muito mais bonzinho. Olha isso. Ah, meu Deus. O que aconteceu aqui? Você sabe o que aconteceu aqui, Alic? É as crianças do orfanato que viraram experimentos, né? Sim. Olha isso, gente. Será que essas crianças... Maru? Ah, não. Ah, achei que ele ia vir correndo aqui. Vou pegar a gente, galera. Eu não entendi até agora como que ele atacou a gente aquela hora. O que é isso? Olha, era uma sala. Mas já tava tudo detonado assim. É a professora que atacou a gente. É. A gente tá vendo lembranças, galera. Coisas no passado, parece. Você entende por que ele vinha sem ser uma pessoa? Sim, porque o catnap é malvado. Uuuuuh. Uuuuuh. Veio muito a papar aqui. Diga, rua, aquela tente. É, então. Parece que ela tá se preparando, né? E agora? Pra onde que a gente vai? Você sabe o que é real? O que é bateria as amarelas? Oi, tem alguém sentado no sofá. Sim. O que a gente tá fazendo aqui, Poppy? E como que a gente tá aqui? É a fumaça, Ari. O que a gente tá fazendo a gente viajar na maionese? Rock! Eu tava com saudade. Me dá um abraço agora, pode? Eu tava com saudade! É a do primeiro, quando ele tá com a chave lá, não é? Olha lá. Ah, a gente tá na escola agora, galera. Tocar o sinal, alerro, da escola. Não. É sinal de alarme. Todo mundo tá gritando. Não. É aquela parte que eu gritava com a chave mesmo, olha aqui. O protótipo! Não. Não! O que ele fez? Ele pegou a gente? Então, a gente não dormiu. Pra sempre? Não. Ó, o Wally tá ligando pra gente. Deixe o berçário. Ou eu vou te pegar. Deixe o berçário. Vamos sair daqui. Tchau. A gente tá indo. Não pega a gente de novo, não. Por favor, que é a Tinep que eu tô comendo. Ai, gente, eu tô toda arrepiada de medo. Pelo amor. Ali, é a saída. Ali. Corre pra frente. Não é pra ir, não. Eu não quero voltar. Não é pra ali? É, 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 é. Saímos do berçário. Gente, olha aqui. Eu juro, eu tô arrepiada. Vai, fala. Olha, cadê o Wally? Ele tava ligando pra gente. Aí, tá ligando pra gente de novo. Tá de noite. Tá de noite. Onde o perigo é mais assombruo. Coisa deu errado. Pegue o cabo do escritório de aconselhamento e coloque debaixo da estátua. Precisamos alcançar o 100%. Boa sorte. Rápido, Ali. Que lá no escritório deve ter um cabo pra puxar. O que que deu errado, Ali? O Catnap comendo a gente? Aqui, ó. Já tô vendo. Agora é só ligar lá embaixo. Não, pera. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ele falou que a gente só precisava fazer isso. Que ia ficar 100%. Deu. Olha, Ali. Deu certo? Não. Como assim? Tá falando? Falou que era só ligar embaixo da estátua? Ah, sabe o que que eu acho? A gente tem que voltar naquela sala. Lá do lado do trem. Aquela sarinha que a gente tava. Vou ver se abriu. Eu não estou suportando mais. A porta abriu. Eu sabia que tinha que ser aqui porque tinha aquele troço da fumaça que tinha que ir pro lado. Lembra? Opa, não. A gente chegou aqui agora. A gente chegou aqui agora. É. Morremos. Será que o Ollie deixou uma chave lá pra gente? Ah, não. Aí. Tava? Tava. Você pegou uma chave? Pegue uma de flor. Uma de flor. Uma de flor. Flor. Uma de flor. Ah! O que? Da pop. O que que é da pop? Porque a pop é flor. Ah, tá. É a chave da pop. Ela falou pra gente ir pegar a flor, não falou? E a flor não é disso. Se é flor, deve ser aquela caixa que tinha uma flor que a pop acendeu. Lembra? Que a gente subiu com a Kiki? Subiu. Onde que era? Não lembro. Ah, que beleza. Era em algum cantinho, que eu lembro que a gente tinha... Ali, ó. A plataforma tá lá. É aquilo, não é? Ou não? Claro que não. Que a gente... Era assim! Aqui tá até iluminado. Ah, a gente vai ligar energia. Tá salvando. Vai ter coisa ruim. É outro cabo de energia. Rápido, leva lá. Leva correndo. Vai que alguém me espera. Galera, o que que a gente vai... Vamos morrer! Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer! Eu aceito que o jogo acabe... Que o jogo acabe agora mesmo, sabe? Não precisa ter mais perseguição. O Ketnap pode ficar lá dormindo, né, Alec? O que que você acha? A gente... Eu tô... Eu sou corajosa. A gente vai ter que finalizar esse jogo e matar o Ketnap. Ok, deve ser energia o bastante. Agora, pegue aquela bateria enorme na zona de produção de gás pra podermos sair daqui. Ah! É a porta perto do bondinho em que você chegou. Boa sorte! Agora a gente vai entrar lá. Boa sorte! Boa sorte! Obrigada, Ale. A gente... Você podia enviar ajuda, né? Só a gente que tá fazendo tudo nesse jogo. Vai ter boa sorte, quer dizer... Vocês são folgados. Não é, não. É na porta. Que legal! O caminho se acendeu pra gente. E põe máscara. Tá tudo vermelho. Não dá pra pôr máscara. Ah, então não tá vermelho, não. Cadê a nossa máscara? Sumiu! A gente não tem mais máscara? Oh! Sumiu. Quem pegou a nossa máscara? Deve ser o Ketnap quando ele nos matou. Quando ele nos matou. Quando ele nos pegou, né? Aham. Nos matou. É aqui, é aqui, galera! Ui! Que bateria gigante que é pra gente pegar? Tá sem energia. Essa! Essa é gigante. Essa a gente nem colocou ainda. Olha, não tem nada aqui! Volta pra falar com ele. A bateria tá aqui! Olha, você podia ter avisado, né? Que você deu a bateria. Meu Deus, o tamanho da bateria. É uma bateria gigante mesmo, né? Vamos levar ela lá naquela sala e colocar ela no lugar dela. E... Acabar com tudo? Acabar. Será que vai ser o final daí? Vamos matar todo mundo. Que legal! Não vamos, não. Vamos, o Ketnap. O Ketnap não é todo mundo. Eu queria salvar o Dogme e os Smiley e o Critorzinhos. E a Poppy e a Kiss. Não, a Kiss e a Poppy já não morreu, não. E onde que elas estão, né? Como que elas se escondem tão bem? Por que que elas não chamam a gente pra se esconder? Eu não sei. Agora é a hora. A hora de pipoca. Não parecem uns liquidificadores gigantes? A hora de pipoca. O que que isso vai fazer, galera? Oxi! Ah! 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 Alex, corre! Alex, corre! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Que susto! Que bicho feio! Parece que o CatNap tá passando fome há 50 mil dias, né? É, é, é. Ele tá todo... Magricelo! Ai, meu Deus! Que CatNap é aquele? O CatNap vai vir pra comer, gente, porque ele tá muito magricelo! A gente vai ser morto! Pera, Alex, já sei. Olha em volta primeiro. Pra onde que a gente vai ter que... Isso! Olha a moita em volta! Eu já vi, mãe! Pra onde que a gente tem que... Tem um botão? Um botão se acendeu! Uma plataforma! Ah, meu Deus! Espera logo esse botão, ele vai vir! Tome! Tome esse CatNap! Tome! Galera, isso daqui não parece... Ah! Ah, não! Opa! O CatNap vai embora, pelo amor! Ih, Alex... Ih... Gente, o CatNap não parece um gato, mas nem aqui, nem na China! Ele parece um troço! Vamos morrer, vamos morrer! Vamos morrer, vamos morrer, já era! De boa! Tem que usar a arma! Cadê ele? Ah, não! Cadê ele? Eu vou usar a arma! Será que a gente pode atirar no CatNap? Um monte de baterias! Tá, Alex, a gente tem que pensar! Deve ter uma estratégia aqui! Também acho! Então, vai com calma! O que que é isso? Olha, Leia! Leia! Tá falando alguma coisa do CatNap! O CatNap está chegando! Esteja preparada! Se não tá entrando é porque não cai! Acho que faz sentido! A sala ainda deve ter bateria! Use pra carregar! Seus sinalizadores podem revelar o que é real e o que não é! Pode ser bom usar isso contra ele! Que sinalizador? A gente tem sinalizador? Espera! Ó, ó! Deve haver um terminal de energia verde na sala logo atrás de você e à sua esquerda! Você pode usar uma bateria pra ligá-lo! Vá dar uma olhada! Você vai falar mais alguma coisa, senhor? Não! Espera! Eu tô com medo! Eu também tô com medo, porque eu tenho certeza que a CatNap vai aparecer aqui! Olha essa fumacinha! Bonito! Vai ter que ligar isso? Não! Ah! Ah! Que legal! Ok! Opa! Trincando a gente! Ah, mas... Não dá pra abrir? Não! Você tá falando sério que eu me tranquei aqui? Eu não acredito no que eu ouvi! Não! Ó! Mãe, pega a bateria! Mãe, eu tenho uma ideia! A sua ideia era só abrir a porta? Então tá, Alec! Você não pode deixar o CatNap passar o agente já era! Onde que começou, mãe? Tem que pôr as baterias? Você colocou todas? Não, você não colocou todas não! Ainda tem uma presa naquele quartinho, ó! Precisamos apertar todos os botões na ordem certa pra não deixar o CatNap entrar aqui! E chegar, gente! Começou, gente! Temos 179 segundos pra sobreviver! CatNap! Oi! Ele é muito bizarro, gente! Ele não tem nada a ver com aquela pelúcia fofinha! Alec! Cuidado! Será que a gente pode fugir daqui só? Ah! Rápido! É na porta! Tem que por ele vir nessa porta, Alec! Agora onde que ele tá, mãe? Eu acho que ele vai vir daquele outro lado ali! Ai! Ele já tá aqui! Como assim? Ele sumiu! Alec, ele sumiu! Ele foi pro outro lado! Rápido, Alec! É aí que ele vai entrar! Galera! Que nervoso! Meu Deus do céu! Agora ele vai do outro lado, certeza! Vai! Pula! Pula ali em cima! Mão roxa! Pula lá em cima! Não! Já era! Ai! Ele vai vir! Agora mão verde, pega energia e coloca no de trás ali! Pega energia e no de trás! No de trás! Onde que ele tá? Só fica nessas duas, ó! Aí! Aí! Ele tá aí! Rápido! Pega energia! Essa porta se fecha, galera! Se a gente não... E... Alec! Onde que tá a bateria? Tem que tirar, eu acho! Olha ele aí! Na janela! Você viu? Ah, não! Ele tá vindo de algum lugar, Alec! Tem mãos ali! Alec! Ele tá vindo do lado! Alec! Ele tá vindo do lado! Já era! Ah, morreu! Sumiu! Aleluia! Não! Tá do outro de novo! Não! O que é isso? Será que a gente pode fugir daqui? Alec! Alec! Cuidado! Fica olhando pros lados, Alec! Aqui! Não! Do outro! Do outro! Aqui! Gente! Tem muito catnap! Tem mais de um catnap! Só eu! Alec! A gente ainda tem quantos? 80 segundos? 90 segundos! Gente! O tempo não passa! Alec! Rápido! Presta atenção! Precisa pôr bateria! Meu Deus! Não sei! Tira de algum lugar! Ali! Tá vindo ali! Fecha! Fecha! Galera! Que nervoso! Isso aí! Já era! Aqui! Não! Você tem que pôr mais uma bateria! Rápido! Ih! Eu acho que essa não era ideal! Não! Ah! Olha aqui! Olha aqui! Eu estou ouvindo! Ele vai vir aqui! Pula! 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 Sai do chão! Ligar a energia! E banhe esse gatão! Pula! Pula! Você acha que desligou a energia! É! Ele sumiu! Meu Deus! Ainda falta um minuto! É sério isso? Ele não pode desse nem daquele! O que que você desligou? Ali! O que que eu não estou entendendo? Desliguei! É essa e essa! E o que que essas fazem? Ah! 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 Start! Opa! O que que é isso? Start! Oi gatinho! E se a gente só tentar fugir daqui? Será que funciona? A gente pode só, tipo, dar o fora daqui? Ah! Obrigado! Gente! O que que vocês acharam do catnap? Vocês gostaram? Vocês querem? Você quer um catnap pra você? Eu não! Aqui! Ali que pula! Ele tá vindo! Ele tá vindo por aqui! Pega! 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 Era no outro! Era no outro! Morreu! Já era! Ele vai comer a gente! Ah não galerinha! Socorro! Ali que rápido! Mão verde! Dá tempo! Dá tempo! Deu tempo? Uhum! Então ele tá no outro já! Abre com a mão azul e pega com a mão verde! Tem alguma coisa pitando ali aqui! Eu não sei! Ah! Bateria! Bateria! Pega essa bateria! Comentos de tensão tensionadas galera! Que 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 é isso? Oh! Mãe! Ele vem de todos os lados! Certeza que tá vindo ali Alec! Certeza que tá vindo ali Alec! Do outro aqui ó! Não! Ah! Olha ele de cima! Eu tô passada! Chocada! Um! Dois! Três! Gente! Se vocês não deixaram o like! Deixa agora! Comenta aí! Fora! Catnap! Sai daqui! Seu gatinho feio! E eu gosto de gatos! Tá gente! Onde que ele tá? Aqui! 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 Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ou ele sumiu já? Não! Ele tá vindo Alec! Aperta! Energia verde! Com verde ali atrás! Ele sumiu! Então ele tá vindo ali! Aqui mesmo! Gente! Que pedido troco! Vai! Não consigo! Tempo! 130 ainda galerinha! 130 gente! Aqui! Pé! Bateria! Mas espera! Primeiro olha se ele não tá vindo de algum lugar! Bateria! 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 Fechei! Isso são clones? E não é o Catnap real? É! Vocês estão sabendo de alguma coisa? De alguma turma? Gente! Por que que tem tanto Catnap? Que parece... Ele parece uma lagartixa com quatro patas! Alec! Olha pra cima! Olha pra cima! Olha pro lado! Eu vi! Tem mais de um Catnap! Gente! Fecha isso! Por favor! Olha pros lados que ele tá vindo! Pro outro lado! Pro outro lado! Já pega energia! Não! Pra cima! Pro lado! Fica olhando pra todos os lados! Alec! Por favor! Eu tô surtando! Cadê a bateria? Bateria! Pera! 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 Tira daí! Rápido! Alec! Olha pra cima! Olha pros lados! O outro lado! O outro lado! Meu Deus! Falta! Alec! Aqui! Pula lá! Ah! Já era! Só vai dar tempo! Só vai dar tempo! Você se perdeu! Você caiu! Sumiu! Olha pra cima! Ele tá em cima! Não! Tá do outro lado! Não! Ele vai subir! Calma! Eu tô nervosa! Ali! Do outro lado! Não! Em cima! Olha pra todo lado! Ai! Isso faz muito barulho! Eu tô nervosa! Vai! Olha pros lados! Aí! Atrás! Ele não tá vindo! Pelo menos por enquanto! Olha pra cima! Só falta 50 segundos! Alec! 50 segundos! Parece uma eternidade! Bateria! Tira de mar... Daquele outro! Daquele outro! Tira daí! E olha pra cima! Olha ele vindo ali! Olha! Ele tá aqui! Olha! Ele tá aqui! Alec! Eu tô suando na mão! Alec! Eu tô suando na perna! Você não viu? Olha ali! Aqui! Aqui! Olha ali! Atrás! É isso! Mãe! Ele tá do outro lado! Você sabe? Tira! Verdade! Não pode isso! Não! Ufa! Ah! Falta ainda 118 segundos! Ah! Não vale não o que a tivesse! Já foi nesse lado! Você acabou de vir aqui! Você tá maluco? Isso é jogar tudo! Ele já tá ali! Ai gente! Pra trocar a mão é muito difícil! Vai! Ele tá em cima! Ele tá do lado! Ele tá em todo lugar! Sai daqui seu gato maluco! Falta 15 segundos! Quem? 15! Quem deram faltar as 15! Faltam ainda 80 segundos! Ah! Meu Deus! Você tá conseguindo mãe! Você tá? Alec! Mas eu já vou morrer Alec! Porque eu não sou muito boa Alec! Você tá muito boa! O que que eu tô virando a cabeça gente? Eu tenho que virar um boneca na cabeça! Eu tô ouvindo um super barulho! Você ouviu? Ele tá em cima! Gente! Você não tá vendo que ele tá do seu lado! Para com isso! Não! O patata do meu lado não! Eu morro do coração! Falei! Falei! Só você que não vê! Pronto Alec! Deu tudo certo! Quer ver? Se ele estiver vindo aqui daí agora eu morro! Ai meu Deus! É mais uma bateria! Por favor! Por favor bicho! Não fica vindo aqui não! E agora? Pega! Não deixe! Falei! 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 Feliz! Falei! O... O CatNap acreditava em você. O que é isso? Eu posso ir embora? Eu tô sem mão! Socorro! Vamos embora das minhas. Tchau. Fia, eu disse que a gente tem que ir. Fia, vamos parar naquela sala de novo. Olha, olha! Olha, eu tava falando de você. Você conseguiu. Você deve se sentir muito bem. O CatNap morto, você está a um passo mais próximo do protótipo. O CatNap comenta aí. Um passo mais perto da vitória. Você fez sua escolha. Um passo mais perto, a gente vai ter que enfrentar um protótipo, Alec. Termine o trabalho. Essa vitória é sua. Como assim? Tô entendendo nada. Ah! Voltou a nossa mão! Só essa que tá... Azul? Não, a Aver. Aver. Sem sinal. Alguma coisa abriu. Olha aqui. Vai, vai, vai funcionar a fumaça lá em cima. Passou pro lado. Tudo pro lado. A energia voltou. Mais nenhuma... Eu ouvi uma porta se abrindo. Você ouviu? Não, eu quero que eu passei. Acertou. Essa! Será que a gente consegue sair daqui? Ah, a Poppy! Cadê a Poppy? E você conseguiu de novo. Bom, impossível. Como eu sabia que você faria. CatNap se foi. A fumaça vermelha foi espalhada. Tudo tá voltando ao seu lugar. Graças a você. Mas se formos continuar, então você merece saber a verdade. Ah! Oi, Poppy! Você voltou por causa dos seus colegas. Você quer saber o que aconteceu? E por quê? Essa... Essa é a nossa resposta. Eles chamavam de... A hora da alegria. A gente vai descobrir, a Ari, que a gente tem nossa resposta, ela vai passar na TV. É a antiga fábrica. É! É o dia do ataque. Vai mostrar se foi o Huggy Wuggy? Huggy Wuggy. Meu Deus. Ele escapando, gente. É o Huggy... Boxe boa! Ah! O que é isso? Um bolo? Mãe! Onde que a gente tava? Os estádios? Verdade! Onde caiu, lembra? Meu Deus! Meu Deus! É, se tá todo mundo da fábrica, a gente já imaginava, né? Porque não tem mais ninguém. O Pop, que dó! Ah! A flor da Pop! Acabou. Por que eu tô sentindo que vai vir um monstro aqui pra ver a gente? Deixa eu ver cada momento disso. Nossa, Pop! É tão longa, tão agonizantemente longa. Eles tentavam fugir. Se esconder. Qualquer coisa pra se manterem vivos. Eu lembro dos gritos. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Que coisas são essas? Massacres sem sentido. Era isso que era. Eles mataram todos. Culpados, inocentes. Não importava. Toda aquela morte. Ela não consertou nada. E então, quando tudo acabou, eles arrastaram aqueles corpos até lá embaixo, onde nunca seriam encontrados. que eles comeram os corpos pra só perver. Ai, que eles comeram os corpos pra só perver. Ah! Que semesse! Você vem em paz, né, Kissy? É, vem. Ai, gente, eu não aguento essa duplinha, a duplinha mais fofa que tem no Pop Playtime. Achei bonito, viu? E aí, gente? Pra onde que a gente vai? Eu posso ir junto? Pode. Ui-há! Vamos, Pop! Quando chegarmos ao fundo, vamos mandar o elevador de volta. Aguenta firme, ok? Gente, olha como que ela tá. Depois de você. Olho vermelho de Adela. Depois de você, porque... Kissy, vem junto, Kissy! 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 Vem junto! Kissy, vem junto, Kissy! Assim que atingirmos o chão, precisamos tomar cuidado. Tem alguma coisa? Até a roupa saiu! O que ela tá fazendo? Eu tô com a senhora. Kissy! Não! Não! Eu não tô te vendo, Pop! Aguenta a pena! Bora, bora! Mais rápido! Kissy! Kissy! Sobe! Eu tô tipo a picô aqui, sim. Olha. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Galerinha, se você também tá chocado e triste e bravo com esse Pop Playtime 3, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Protótipo você vai ver no Pop Playtime 4, você vai ver. Tchau! Tchau.